Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, por aqui Alice Feitosa, ainda no pano americano de PSC aqui nos Estados Unidos e hoje a gente está chegando ao final, nosso último dia, então vocês vão ver o compilado aí de alguns dias de segunda, domingo, segunda e terça grandes campeões atirando, a gente vai falar com alguns aqui, ok? Então fica conosco, aproveita, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e a gente vai ver o compilado desses últimos dias aqui no pano americano, vamos lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto